Gente, furta a moto do irmão, fura o sinal vermelho e causa um grave acidente. Ele matou um pedestre, minha gente. Exatamente. Tá vendo as imagens aqui? Em consequência de um adolescente que pega a moto escondida do irmão. E deu no que deu. Esta é a primeira história da noite. Vamos acompanhar a partir de agora. Roda! O flagrante revela como foi o atropelamento. Repare que o carro e o ônibus param no semáforo vermelho. Mas o motociclista passa direto. O pedestre coloca o pé na faixa e ainda tenta evitar a colisão. Mas é atingido em cheio. Zildo Márcio dos Santos, de 50 anos, sofreu ferimentos graves e ficou inconsciente. Os bombeiros e a equipe médica do SAMU realizaram um resgate intenso para tentar reanimar a vítima. Mas não foi possível. A princípio, a vítima entrou em óptimo no interior da ambulância. Todos os procedimentos foram feitos, juntamente com o médico. Porém, é impossível ele reverter devido às lesões. Incapar lesões incompatíveis com a vida. Um capitão da PM estava passando pelo local e socorreu as vítimas antes das ambulâncias. A situação era gravíssima. Depois de aproximadamente 10 minutos tentando reanimar a vítima no asfalto da Avenida 10 de Dezembro, o homem foi colocado na ambulância do SEAT ainda inconsciente. O motociclista é um adolescente, ou seja, não tem carteira nacional de habilitação. Os policiais militares conversam com os familiares dele neste momento. O jovem tem apenas 15 anos. A família, que preferiu não gravar a entrevista, alegou que ele teria saído com a moto do irmão escondido. Na Titã ficaram as marcas do acidente. A frente quebrada e o tanque amassado. O motociclista estava com um capacete aberto. Sofreu ferimentos no rosto e uma fratura no braço. Pois é, gente, vocês viram ali só uma inconsequência desse rapaz. Pega a moto do irmão, não tinha autorização para dirigir, uma adolescente, e se envolve. Olha a situação, olha a pancada que isso aconteceu e toda desgraça às vésperas do Natal. Como é que ficam as famílias neste momento? Como é que ficam as famílias, né? Olha, daqui a pouco...